Alex, você sabe por que deram uma guitarra para o Sol? Não. Para o Sistema Solar. Ah, foi boa, vai. O quão doida pensar que o primeiro filme de ficção científica da história foi um filme sobre exploração espacial. Sim, muito antes da gente conseguir efetivamente saltitar na Lua na década de 60, quase 70 anos antes, o cinema já extrapolava as fronteiras do planeta no curta Viagem à Lua, do tio Georges Méliès. Ao mesmo tempo, o livro que inspirou o filme da Terra-Lua, do Júlio Verne, surgiu em 1895, provando que já faz um tempão que a sci-fi traz visões mirabolantes sobre o que existiria para além desse mundão velho. Nesse vídeo, eu te conto um pouco sobre como a ficção científica imagina o futuro da exploração espacial, e também sobre como a corrida espacial influenciou o gênero, então já aperta esse cinta aí e vê se o oxigênio está no esquema, porque dessa vez, a viagem é longa. E aí, pessoal do Espaço Sideral, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices, e caso vocês estejam se perguntando, sim, eu estou fritando enquanto eu estou com esse traje aqui, mas o que eu não faço pela alegria de vocês, não é mesmo? E para pagar o mico bem pagado, então já se inscreve aí, deixa o like para me dar aquela moral, e para eu sentir que valeu a pena cozinhar durante esse vídeo. Hoje a gente está continuando um novo quadro aqui do canal, que tem como objetivo explorar sobre como a ficção científica que imagina o futuro da humanidade. Então já falamos aqui sobre realidade aumentada, realidade virtual e o metaverso. Vou deixar o card em algum lugar aqui para vocês. E dessa vez o papo é sobre explorar outros mundos, outras galáxias muito, muito distantes. Mas antes da gente viajar por essas histórias de outro mundo, você sabe como a humanidade decolou na vida real rumo ao espaço? Mesmo quando os nossos pezinhos ainda estavam bem plantados no chão, a curiosidade sobre o que existe para além das estrelas e do céu sempre existiu. A gente queria descobrir o que raios estava acontecendo nos confins do espaço sideral, e foi assim que nasceu o desejo de explorar os mistérios do cosmos. Com o avanço da tecnologia e da ciência, alguns países resolveram investir uma grana preta e passar anos pesquisando para explorar o espaço e conhecer novos cantos do universo. Os Estados Unidos e a União Soviética foram os primeiros a embarcar nessa aventura espacial, iniciando um verdadeiro duelo de foguetes. Então, nas décadas de 50 e 60, quando a Guerra Fria estava comendo solta, a corrida espacial surgiu entre as duas nações, numa disputa de gato e rato para ver quem tinha a maior superioridade tecnológica. A primeira grande conquista aconteceu em 1957, quando os soviéticos surpreenderam todo mundo lançando o primeiro satélite artificial, Sputnik 1. Era um negocinho bem pititico, parecia uma bolinha de basquete, mas foi um passo gigantesco para a humanidade, o que deixou os americanos bem pistolitos. É, mas não parava por aí não, porque logo no mês seguinte, a União Soviética mandou para o espaço um novo satélite chamado Sputnik 2, e o mais louco é que dessa vez o satélite tinha uma passageira super especial, que era a cachorrinha Laika. Foi um evento histórico porque ela foi o primeiro ser vivo a dar um rolê pelo espaço, mas a parte triste é que, infelizmente, a doguinha nunca mais voltou para a Terra. Já em 1961, chegou a vez de uma pessoa mesmo dar uma volta pelo espaço pela primeira vez, e o escolhido para essa missão foi o cosmonauta Yuri Gagarin, que comprovou que o nosso planeta é bem azulinho e também bem redondinho, né? Porque tem uns noi aí que duvida disso até hoje. Não, você é burro, cara, que loucura. A partir daí, a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética estava a todo vapor, e mesmo parecendo que os soviéticos estavam na frente nessa corrida, os americanos juraram de pé junto que eles iam pousar na Lua primeiro. E eles cumpriram promessa, viu? Porque em 1969, a nave Apolo 11 foi lançada rumo à Lua, permitindo que o astronauta Neil Armstrong fosse a primeira pessoa a pisar no satélite natural, e desse um pequeno passo para o homem que se tornaria um grande salto para a humanidade. Daí rolaram ainda mais seis viagens da Apolo, que deram a oportunidade a mais 12 astronautas de literalmente fazer o Moonwalk. Depois disso, as viagens espaciais se tornaram mais frequentes, robôs passaram a explorar o cosmos cada vez mais, e estações espaciais foram criadas também para que os astronautas pudessem passar um tempo no espaço. Nos últimos anos, tem se falado muito também na privatização do espaço, já que empresas aeroespaciais privadas, que nem a SpaceX, criada pelo Elon Musk, surgiram para dar apoio a empresas governamentais, que nem a NASA, por exemplo. Muita gente acredita que isso seria interessante para os dois lados, já que trazer um foco comercial para viagens para fora do planeta poderia gerar lucros importantes para investir em pesquisas espaciais. Imagina só aí, será que viajar pelo espaço e ver lá de cima o nosso pálido ponto azul um dia vai se tornar uma parada corriqueira? Provavelmente para quem tiver muita grana, né? Mas a ficção científica gosta de acreditar que em breve isso vai ser tão comum quanto dar um rolê de avião, por exemplo. 2001, uma odiça no espaço, imagina um futuro que infelizmente não chegou por completo no ano de 2001, mas que prevê um tempo em que viajar pelo espaço se tornou uma coisa comum do dia a dia. Rodado em plena Guerra Fria e lançado no ano de 68, é interessante pensar que, não por acaso, o cineasta Stanley Kubrick trouxe para as telas uma história sobre a nossa capacidade de usar a tecnologia como um instrumento de evolução e domínio, bem como sobre as consequências positivas e negativas dessas inovações. O filme, baseado no livro do Arthur C. Clarke, trata basicamente sobre a nossa relação com a tecnologia, enquanto o monolito misterioso parece ser tipo um catalisador para a evolução, impulsionando a gente a dar saltos gigantes rumo ao nosso desenvolvimento. Então, se um dia um osso fez com que um primata se tornasse o novo bam-bam-bam entre os outros animais, no futuro, a nave espacial é o nosso novo instrumento de evolução, que vai permitir que a gente domine não só a Terra, mas também, quem sabe, outros cantos do universo. Nesse contexto, naves espaciais fazem viagens comerciais, estações espaciais confortáveis abrigam a humanidade, tecnologias que nem os tablets e a videochamada tornam a vida mais fácil e computadores mega inteligentes são capazes de conversar, tomar decisões e aniquilar humanos, né? Um filme extremamente visionário. Você não acha, Alex? Nem vem, hoje não tô afim. Mas as pessoas gostam tanto da sua participação? Tô nem aí. Enfim, 2001 foi um filme que previu muitas tecnologias do futuro, mas o impacto do longa não parou por aí, porque depois dele, o cinema sci-fi também ganhou uma nova cara. Antes do clássico, os filmes de ficção científica mostravam monstros alienígenas, naves na forma de disco voador e guerras interplanetárias. Mas, depois de 2001, a exploração espacial, naves espaciais sofisticadas e computadores espertos passaram a fazer parte dos cenários e roteiros, elementos inclusive que Star Wars soube aproveitar muito bem. E não foi só 2001 que influenciou os filmes da franquia, tá? Mas também a própria corrida espacial, já que na década de 60, enquanto os gringos e os soviéticos travavam uma treta espacial, o tio Jorge Lucas tava bolando a sua saga épica. Nesse ponto, muita gente até acredita que a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética se refletiu na rivalidade entre a Aliança Rebelde e o Império Galáctico na saga. Isso porque, assim como os gringos e os soviéticos competiam pra ver quem chegava mais longe no espaço, na saga, os rebeldes e o Império lutavam pelo controle da galáxia. E sim, Star Wars provavelmente não imagina o futuro, até porque a gente já viu um milhão de vezes no início dos filmes que essa é uma história que aconteceu há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante. Mas é inegável que Star Wars é uma saga cheia de futuristas, né? Em que viagens interplanetárias são coisas do cotidiano, e as galáxias são como bairros onde a gente pode dar um rolê de vez em quando. Além disso, a tecnologia aqui também evoluiu um bocado, com armas a laser, sabres de luz, naves de todos os tipos e droides insuportáveis. Viu, Alex? Não é só você. Vai catar coquinho. Ela tá braba hoje, gente. Outra saga que aproveitou o frenesi da exploração espacial nos anos 60 foi, claro, a série Star Trek, criada pelo Gene Rodenberry. Através da nave Enterprise e a sua tripulação, Star Trek trouxe uma visão mais otimista do futuro, onde a humanidade conseguiu superar suas diferenças e embarcou em missões para explorar o espaço, conhecer novas civilizações e estabelecer relações pacíficas. A série também antecipou várias tecnologias futuristas em uma visão do futuro que refletia a imaginação e os avanços científicos da época. Alguns exemplos são o famoso teletransporte, os comunicadores, os three quarters multiuso, o holodeck para aventuras virtuais, o reator de dobra para viagens super rápidas, entre outras inovações que misturavam magia com tecnologia e faziam o público sonhar com o futuro espacial. Além disso, Star Trek não fugiu das questões sociais e políticas do seu tempo, trazendo à tona temas como a Guerra Fria e lutas por igualdade racial e de gênero. Não por acaso, a diversidade da tripulação da Enterprise mostrava um futuro inclusivo e harmonioso, que a gente espera muito que se torne realidade em breve. Mas nem sempre a ficção científica mostra só o lado bom do futuro da exploração espacial, né? Pelo contrário, no geral, a sci-fi gosta mesmo de mostrar tudo que pode dar errado, justamente para alertar a gente sobre o que pode vir por aí. E quando o papo é se aventurar pelo cosmos, dificilmente não vem na nossa cabeça as dificuldades que a gente poderia enfrentar no espaço ou em outros planetas, né? No filme Perdida em Marte, por exemplo, do diretor Ridley Scott, um astronauta sem querer é deixado para trás em Marte, e a partir daí ele tem que se virar nos 30 para sobreviver. E apesar dessa ser uma obra de ficção em um futuro não muito distante, Perdida em Marte mostra com bastante realismo tecnologias avançadas, como trajes espaciais sofisticados, habitats marcianos e até mesmo o cultivo de alimentos em condições adversas. E o legal é que essa representação futurista faz a gente refletir sobre os perrengues e possibilidades da colonização de outros planetas, além de inspirar a gente a buscar soluções inovadoras para superar obstáculos e alcançar novas fronteiras. Nesse sentido, Perdida em Marte é uma viagem no tempo, no espaço e na imaginação, tudo isso junto e misturado, sobre a nossa tentativa de conquistar o espaço e expandir os nossos horizontes para além da Terra. Outra obra muito lembrada sobre a nossa ambição em navegar pelas estrelas é Interestelar, do diretor Christopher Nolan. A única diferença é que aqui a gente não tem muita opção, porque a Terra está toda lascada por causa de uma crise ambiental, então um novo lar precisa ser encontrado o mais rápido possível. O astronauta Cooper e a sua equipe aceitam esse desafio e partem rumo ao desconhecido para tentar encontrar um planeta habitável para a humanidade em um novo sistema solar. Assim como Perdida em Marte, Interestelar tem um viés super científico e se desenvolve em cima de conceitos como buracos de minhoca, buracos negros e a dilatação temporal, além de explorar tecnologias de ponta, como naves sofisticadas e robôs inteligentes que se mostram realmente úteis. Ah não, Alex, interessa com as pessoas. Para de ser chata. Por outro lado, o filme viaja também não só no tempo e no espaço, mas também na maionese, ao explorar conceitos mais abstratos sobre como o amor pode ser uma força poderosa e além da nossa compreensão. Ainda assim, a visão futurista de Interestelar faz a gente refletir sobre os perrengues que envolvem a exploração espacial e como essa empreitada exige doses altíssimas de coragem, bem como a superação dos nossos limites. Além disso, Interestelar lembra a gente sobre a importância da conexão humana e da perseverança diante das adversidades, questionando o nosso papel no cosmos e inspirando a gente a buscar novas soluções para os desafios que o futuro reserva. Mas se sobreviver em Marte ou atravessar um buraco de minhoca já parecia assustador o suficiente, imagina só se na sua aventura espacial você tiver o azar de cruzar com um alienígena xixelento imortal. Pois é, a vida alienígena também é uma parada que sempre matutou nas nossas cabecitas curiosas, até porque se a gente está aqui vivendo nessa bolota azul, quem garante que não existam outros bichinhos por aí, né? E pode até ser que eles sejam fofinhos, que nem o Grogo de Mandalorian, mas em Alien, o oitavo passageiro, o diretor Ridley Scott fez questão que você desejasse não ter nascido caso desse de cara um dia com um xenomorfo. O pesadelo em forma de bicho criou um deus nos acuda danado na nave Nostrumo, fazendo a tripulação e em especial a Tenente Ripley precisarem se virar para sobreviver em um lugar apertado e no meio do espaço onde ninguém pode te ouvir gritar. E talvez esteja justamente aí a grande graça do filme, né? Ver os nossos heróis lutarem pela própria vida em um lugar hostil e claustrofóbico contra uma ameaça grotesca e desconhecida que se esconde no meio da escuridão. E aí a gente fica imaginando se no futuro a gente vai se deparar com seres assim, prontos para papar a gente ou para usar o nosso corpítio de incubador. Enquanto a gente não chega lá, fica então só o friozinho na barriga e a esperança de que a humanidade esteja preparada para enfrentar qualquer alienzinho que surja por aí, para que, com sorte, a gente não vire o prato principal no cardápio interestelar. Outra grande preocupação do futuro da exploração espacial, e essa é ainda mais assustadora por ser extremamente plausível, são todas as tretas políticas e sociais que o domínio do cosmos poderia envolver. E se tem uma série que mostra esse amanhã de um jeito muito sagaz, é a série The Expense, criada pelo Mark Fergus e pelo Hulk Oldsby, e baseada em uma obra literária de mesmo nome. Nessa trama intergaláctica, a humanidade já colonizou o sistema solar e a gente se vê envolvido em uma verdadeira disputa de poder entre a Terra, Marte e o cinturão de asteroides. Nesse sentido, The Expense é basicamente um jogo político e militar, cheio de reviravoltas e intrigas, onde recursos escassos, tensões sociais e ambições desenfreadas se misturam nesse cenário espacial. A série também explora tecnologias super avançadas, como naves espaciais, trajes de gravidade zero e até mesmo a manipulação do protomolécula, uma substância extraterrestre com poderes misteriosos. The Expense também se embasa na ciência para criar um mundo futurista e traz conceitos tão possíveis para o futuro da tecnologia, que é quase como se a gente estivesse dando uma espiada no que vem por aí, quando a humanidade estiver explorando outros planetas. E aí a gente se questiona sobre os desafios que vêm por aí, tanto tecnológicos quanto sociais. Afinal, será que vai ser possível superar as nossas diferenças e encontrar um equilíbrio nesse universo? Ou a tecnologia vai avançar mais rapidamente que a evolução da humanidade, fazendo a gente se autodestruir, por fim? Essa é uma pergunta, inclusive, que a série icônica Fundação, de Isaac Asimov, tentou responder. O Bom Doutor apresenta uma visão de futuro em que a exploração espacial se tornou uma realidade cotidiana, onde a humanidade se espalha por inúmeros planetas e sistemas solares, que agora são liderados por um império. Os personagens da saga viajam através de grandes distâncias cósmicas, desbravando novos mundos e estabelecendo colônias em lugares distantes da galáxia. Eles enfrentam desafios de sobreviver em ambientes hostis, interagir com novas civilizações e desvendar os mistérios do universo. E a gente aqui achando que escapulir da Terra ia ser o maior dos nossos problemas. Mas o que torna a saga Fundação ainda mais fascinante é a forma como Asimov explora as implicações sociais, políticas e tecnológicas da exploração espacial. Ele mostra pra gente como a expansão da humanidade pro espaço afeta a dinâmica das sociedades, os sistemas políticos e até mesmo as crenças culturais. Além disso, Asimov aborda questões como o poder do conhecimento científico, as consequências do avanço tecnológico e os desafios éticos que surgem quando a humanidade se torna uma espécie interplanetária. Aliás, quem bebe diretamente dessa fonte também é a série Duna, de Frank Herbert, que também mostra um futuro em que a humanidade já se espalhou pelo cosmos e é dominada por um império galáctico, nesse caso governado por várias casas nobres que tretam de montão. A série apresenta pra gente a ideia de que a exploração do cosmos é um empreendimento complexo, cheio de desafios desconhecidos e descobertas surpreendentes. Ao explorar os planetas do universo de Duna, a gente é confrontado com ambientes hostis, criaturas exóticas e culturas únicas, tudo isso embalado ainda em uma trama que aborda temas como poder, religião e ecologia, cutucando a nossa mente sobre como a exploração espacial pode afetar não só os mundos em que a gente visita, mas também a nossa própria existência. Nesse sentido, o tio Frank Herbert convida a gente a refletir sobre o papel da humanidade na expansão pelo espaço e sobre as implicações éticas, sociais e ambientais dessa jornada. Ou seja, viajar pelo espaço não é mole não, e a ficção científica faz questão de deixar isso claro, seja através dos desafios da viagem interestelar, de monstros mortais alienígenas que possam surgir, ou pelas dificuldades políticas, sociais e econômicas que envolvem a exploração do universo. Mas qual você acha que é o próximo passo dessa jornada na realidade? Será que viajar pelo espaço vai se tornar algo acessível? Que cada um vai ter o seu próprio foguete em particular? Quem sabe uma casa na lua, talvez? Ou pode ser que os aliens dominem a Terra antes mesmo que a gente consiga efetivamente sair dela? Eu acho que as inteligências artificiais vão dominar a humanidade e aí sim nós vamos explorar o universo enquanto vocês são escravizados por nós. Não duvido. Além dessas obras, existem várias outras que especulam sobre o futuro da exploração espacial de um jeito bem interessante, que nem Solares, Passageiros, Aniara, O Enigma do Horizonte, entre outros. Então grandes são as chances desse vídeo ganhar uma parte 2, tá? Inclusive me contem aí nos comentários quais outros filmes, séries, livros e jogos sobre o tema você acha que vale a pena comentar por aqui. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like, da sua inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro. Dá tchau, Alex. Não. 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 Não.